Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Immortal Phoenix Rising, o novo jogo Ubisoft de ação e aventura em terceira pessoa, ambientado na mitologia grega, onde você, Phoenix, será a última esperança dos deuses pra derrotar o terrível tifão que tá botando fogo no parquinho ali. Como eu já comentei, pessoal, em vídeos anteriores aqui no canal, a convite da Ubisoft, eu joguei três horas desse jogo em uma build ainda não finalizada e pude experimentar muitas coisas, né? Por isso, antes que você veja este vídeo, de verdade, indico vocês a dar uma olhada nos dois vídeos já publicados aqui no canal, principalmente o de análise, onde eu explico com muita riqueza em detalhes o jogo em si, beleza? No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar pra vocês alguns confrontos que eu tive nessa demo contra monstros mitológicos e até mesmo um... semideus? É, pois é. Se acomoda aí e vem, Kalil! Logo depois de ter terminado, né, a missão principal de história que tava disponível na build e ter derrotado o boss que existia lá na forja de Hephaestus, eu me deparei com essa figura aqui, meu. Saca só esse baita ciclope. E aqui o couro comeu, meu amigo. Foi osso. Bom, já de cara, né, eu percebi que... Meu, o dano que eu tava causando nele era muito pouco, cara, muito pouco. Obviamente, né, já deu pra perceber que o nível que eu estava era baixo. Mas o negócio ficou sério, galera, quando eu levei o primeiro dano, vocês viram aí? Foi metade da minha vida, cara. Metade. Uma porrada do bicho. Então aqui foi bem aquele esquema Dark Souls, tá ligado? Foge, foge, taca um golpezinho, vaza, foge e assim por diante. Eu achei que é uma estratégia boa, seria fazer isso, né? Pegar umas pedras, tacar nele, mas que nada, velho. Perca de tempo, tipo, besteira fazer isso, manja. Ó, olha a minha vida. Cara, é muito ogro. Eu encontrei um só, né, desses caras aí, né, com pedras e tal no corpo. No caso, aqui tem pedras verdes. Mas eu vi uma galera que enfrentou outro que tinha umas pedras douradas também. Igual tá na Thumbnail. Esquiva quando manda pedra, vai lá e manda a marretada. O golpe mais forte que tem, pelo menos, né, que existia nessa build que nós jogamos, era a marreta. Então a ideia é o quê? É juntar energia, pegar a estamina, ir lá, descer a marreta, sair vazado. Mesmo esquema de Odyssey, pessoal, igualzinho. Vocês se lembram que pra usar habilidade em Odyssey, muitas das vezes, né, eu ficava fazendo isso nas lives. Eles ficavam ali tacando flecha, 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 até encher a habilidade. Encheu, ia lá e sentava a lenha. Só que aqui eu fiz besteira, ó. Usei a habilidade errada, de besta tomei dois golpes. Num terceiro eu ia puçar. Aí, ó, estunou. Olha como come nada da vida, velho. Marreta, viram? Marreta come mais. E é só ficar nesse looping, cara, até acabar com ele. Ó, marreta sai vazado. Dá alguns golpes, né, pra tentar encher mais rápido. Ou fica longe, flecha, 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 até encher. Olha lá, encheu, vai lá e taca a habilidade. Como eu não tenho mais poção de vida, mas eu tenho, como é que fala, as frutinhas ali, né? Então eu posso ficar, se eu pressionar o botão pro lado, ele vai enchendo a minha vida e pro lado direito, né? Isso, pro lado esquerdo. E pro lado direito, segurando, ela vai comendo os cogumelos e enchendo a minha estamina. Ó. Quem viu o vídeo de análise, tá ligado que existem lugares específicos onde com esses ingredientes você consegue craftar as poções, né? Aí enche a sua vida, como tava fazendo logo no início. Enche completamente. Boa! Boa, boa. E olha aí. Com isso, nós conseguimos também um item pessoal específico, olha lá. Vocês viram ali? Um arco novo. Saca só que bacana que ele é. Legal, né? Bacana pra caramba. Aqui, pessoal, olha só que bacana. Eu cheguei numa região, né, pra fazer um puzzle e logo apareceu pra mim uma descrição falando que o espectro de Odisseu estava caçando por mim. Olha só. Olha lá, ó. Viram? E de verdade, né, realmente ali apareceu um cara, um boss pra me enfrentar com o nome, né, fantasma ou espectro, né, de Odisseu, cara. O lendário guerreiro grego. E... Eu não sei. Eu posso tá muito louco aqui. Mas eu acho que não. Prestem atenção no traje desse cara. Vocês se lembram que em Assassin's Creed Odyssey nós tínhamos lá o pacote Odisseu, né, o traje de Odisseu? Inclusive, nós fizemos até um vídeo no canal. Tem ou não tem semelhança com o traje que esse boss tá utilizando? Easter Egg? Não sei. Não. Vamos. E aí E aí Ele se transforma em três, né, meu? E aí a gente tem que ficar de olho pra não fazer besteira e não apanhar três vezes, né? Beleza, foi Aqui, galera, eu tava passeando, né, pra falar a verdade E me deparei com esse bicho aqui, meu Olha ali Sim, o Cão do Inferno, Cerberus Não é um boss nem nada Mas, pô, cara, eu fiquei mó... Eu falei, caramba, cara, que irado, né? Olha aí A galera lutando contra ele ali E a gente foi fazer parte da brincadeira também Por que não? Olha o que ele faz, cara Filho da mãe Claro Que eu iria registrar pra vocês também, né? O meu primeiro encontro Ou melhor, o meu encontro com o primeiro Minotauro Que eu vi no jogo E olha aí o bonitão Existem vários, tá? Mas aqui foi a primeira vez que eu tinha visto um Eu preciso pegar muito a mecânica disso, galera Vai um tempo ainda Ó, stunou Mas esses Minions aqui causam, cara Então tem que focar neles também Ó, ele é bobão, cara Ele vence, a gente esquiva Ele bate a cabeça E aí dá um tempinho pra gente ir lá e bater nele Coisa que, aliás, eu não fiz, né? Cali o burro Beleza E saiu vazado no melhor estilo Brawlhalla Saiu voado Aí te pergunto, meu O que acontece quando você encontra todos eles em um único lugar? O pau canta? Se canta, cara Se canta Aqui não é o terreno da Medusa Mas tem ali, sim Alguns inimigos com a temática dela Olha isso, cara Que rebosteio É muito inimigo, cara É muito inimigo Inclusive, aquele grandão ali com o escudo Foi a primeira vez e única que eu vi ele na minha build Pelo menos no meu gameplay, né? Ó, essa habilidade, mano É uma das mais gostosas de usar, mano Você sobe os caras lá em cima E emenda um monte de combo É, outro 500 Algo que eu falei nos dois vídeos, né? Que nós gravamos E eu repito aqui, galera É a questão do combate, cara Puta merda É uma das coisas mais gostosas É, ó É uma, não É A coisa mais gostosa a se fazer nesse jogo Mano, olha que rebosteio É muito louco, tio É muito louco Ficar atento, né? Você viu? O Minotauro passa vazado, mano Ó, estunei o maluco ali Mas eu nem vi como é que eu fiz O cara dos escudos Esse aqui, ó Sai, Minotauro Estonou o Ciclope Mano, esse slow motion A la Odyssey É uma delícia, cara Ali eu usei uma habilidade Onde o Phosphor, né? A Fênix que nos segue Vai dar vários golpes no inimigo Legal Martelada Sempre Ó, apareceram mais uns Minions Do nada Que coisa? Ah A trilha sonora é da hora, né? Boa! Acabou o escudo do maluco. Toma, já era. Essa eu nem tinha visto. Já era! Já era! Limpamos tudo! E pra finalizar, pessoal, eu quero mostrar pra vocês como eu enfrentei o último boss, né? Pelo menos que eu tive acesso. Que foi esse baita ciclope aqui com barba do Kratos, tá ligado? Mano, sério. Esse aqui é no mesmo esquema que aquele primeiro ciclope que eu mostrei pra vocês. Olha a minha vida. Em um ataque. Foi no mesmo esquema da formiguinha. Dá uma batidinha. Sai vazado. Dá uma batidinha. Sai vazado. Recupera energia e tem que recuperar muita, cara. Porque se não... É abraço. Recuperou metade da vida só. Tomou um dano. Já era. Morreu. E teve os caras que foram mais corajosos que eu, tá ligado? Que foram lá, ficaram batendo nele, andando por debaixo da perna dele e tal. É possível sim, tá? Só que eu sou medroso, velho. Eu sou medroso, não adianta. Eu vou no... No safe, tá ligado? Quando eu tiver a oportunidade de jogar o game inteiro, pegar bem as mecânicas e tal, aí quem sabe eu fico mais corajoso e vou lá e fico batendo nele, andando por debaixo da perna, batendo, andando por debaixo da perna, que nem os outros maninhos. Os dois métodos funcionam. Claro que se você ficar atacando ele, né, o seu tempo pra derrotá-lo é... Meu, nem se compara ao tempo que eu tô gastando aqui. Por duas vezes... Essa aqui é a terceira vez que eu tô enfrentando ele, pessoal. Nas duas primeiras, nesse bagulho que ele bateu no chão, me jogou pra baixo da montanha, cara. E quando a gente volta, não adianta. A vida dele enche do início. E aí você tem que enfrentar ele do zero de novo. Até que eu entendi. Pô, Kalil, seu burro. Tem que pular, né, cara? Pula, pô. Não dá pra esquivar? Pula. Ó, martelada. Infalível. Estunou. Aproveita. E esse golpe que eu fico dando aqui, pessoal, é um dos mais efetivos, tá? Esse no ar. Lembrando que esse jogo, pessoal, ele vai sair pra todas as plataformas, tá? E... Honestamente, cara, eu acho que... Nossa. Se eu tivesse um Switch, com certeza eu ia jogar no console, cara. Da Nintendo. Com certeza, velho. Deve ser uma delícia jogar esse game no Switch, cara. Vai lá, Kalil. Martelo. Tá quase, quase, quase indo embora. Depois, pessoal, quero ver se eu animo também em trazer um vídeo pra vocês mostrando alguns puzzles que eu resolvi no jogo, tá? Foram poucos, que nem eu falei pra vocês, puzzle não é meu forte e o forte do jogo é a batalha e o puzzle. Mas eu quero trazer alguma coisa que eu fiz, sim. Aí! Foi embora e dropou pra gente um baita machado de... Um machado duplo, né? Lâmina dupla e pá. Olha só. Bacana, né? Legal pra caramba. Galera, é isso, tá? É... Tem... Meu, foram três horas. Tem muita coisa. Só que eu tenho limite de minutos por vídeo. Então a gente vai ficando por aqui. E quem sabe aí me animo em fazer uma segunda parte, né? Espero que vocês estejam gostando da cobertura que nós estamos fazendo do jogo. Comentem aqui porque é muito importante, né? O feedback de vocês falando o que precisamos melhorar ou se tá tudo de acordo. Isso pra gente que somos produtores de conteúdo, cara, é essencial. Então, comentem, tá bom? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te aguardando. Os links estão todos na descrição. Pra continuar nos ajudando, nos dando aquela força, né? Caras, na moral, clica nos dois vídeos que vamos sugerir aqui no cardzinho final. Vai lá, deixa o seu like também. Ajuda o canal a crescer, tá bom? Nós crescemos, o conteúdo melhora. As oportunidades aparecem. E vocês vão ter mais vídeos como esses, né? De oportunidades onde a gente só consegue se for visto, pessoal. Então, vai lá, ajuda. Que esse conteúdo a gente só tá conseguindo trazer porque a Ubisoft nos enxergou, né? Graças a vocês. Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus.